Oi gente, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Babi. No vídeo de hoje, meninas e meninos, eu vim te mostrar uma conquista minha. É uma conquista assim, gente, que você nem faz ideia, né, de como que são as coisas. Porque quando eu trabalhava em padaria, tinha essa minha conquista lá, né? Deixa eu falar pra vocês. Mas quando você não tá ligado, você não tá na sintonia das coisas, você nem tchum, né? Então, gente, é a minha batedeira nova, que eu vim mostrar aqui pra vocês, assim, com muito suor, eu comprei ela. Com muito trabalho, eu consegui comprar essa batedeira. E venho falar pra vocês aqui que não desistam dos seus sonhos. Eu já tô no ramo há cinco anos, no ramo da confeitaria, e eu vim aqui falar pra vocês como foi a primeira vez que eu vi. Que eu me lembro, assim, nitidamente, quando eu vi essa batedeira, era lá na padaria que eu trabalhava. Era uma batedeira dessa, preta, jogada no canto, porque fazia algumas coisas nela. A moça que tava lá era a mulher do antigo padeiro, fazia algumas coisas, alguns cremes, algumas coisas. Depois, essa batedeira, ela ficou jogada lá no canto, tanto que eu nunca peguei nela nem pra limpar. Só pra você ver como ela não era mais usada, porque tinha os outros equipamentos da padaria. Então, o pessoal sempre usava os outros equipamentos, que era produção, né? A gente, como que eu posso te falar, distribuía pães e doces pra outros lugares, outros comércios. Então, o negócio era babado. Então, até que a mulher do dono da padaria chegou lá e levou essa batedeira. Perguntou onde que tava. Falei, tá ali no canto, tá ali no canto, perto de não sei o que, não sei o que lá. Tava lá no canto jogado, perto de umas coisas, tava nem dentro de caixa. Tava, assim, embrulhada num plástico. Resumindo, a mulher levou, com muito sufoca, ainda pediu ajuda minha pra levar a batedeira, que tinha sido presente da mãe dela de casamento. Aí, beleza. Aí, eu já aqui, né, no primeiro ano da confeitaria. Lá em 2016, estava eu pesquisando sobre batedeiras. Tanto que aqui no canal tem vídeo falando qual é a melhor batedeira pra você comprar, uma que não é pra você comprar. Então, no começo, a gente começa... No começo, a gente começa. Com qual? Com aquela de dois ganchos, né? Todo mundo começa com aquela. Só que aí vai surgindo mais pedidos, né, amiga? Né, amigo? Vai surgindo mais pedidos, você vai ter que fazer o quê? Você vai precisar de o quê? De o quê? Você vai precisar do quê? Você vai precisar de uma dessa daqui, ó. De uma planetária. De preferência, uma planetária boa que aguente. Aí, tem gente que tem esse tipo de batedeira aqui, gente. Eu nem sei os anos que a batedeira tem, tem gente que tem. Basta você ter zelo. A minha está aqui, nesse canto aqui que eu tava dando uma limpadinha nela. Aí, eu pesquisei saída de dois ganchos que eu ainda utilizo pra fazer algumas coisas muito boas também. Serve pra... Ah, tem que fazer um negocinho aqui rapidinho. Vou... Tá ali com esse coisa e tá ali. Mexe ali e pronto. Essa daqui já prestou pra quê? Pra você partir pro segundo plano. Já tô fazendo massa pão de loja, já tô batendo bastante massa nela, já tô fazendo bastante chantilly nela. Ela aumenta, né, o volume bastante, assim, tipo... Em menos de cinco minutos você consegue tá batendo teu chantilly geladinho e tá alcançando aí o ponto de bico que você deseja. Aí, falando assim pra vocês... E, Babi, como que foi a situação da batedeira? Eu, com uma concorrente lá do Brás, sempre assim as histórias. Gente, por que é? Porque é assim as histórias. É assim. É assim que as histórias acontecem. Eu falo, mas mulher, qual batedeira você tem? Ela não falava qual batedeira ela tinha, né? Eu falava, o que você acha daquela tal de kitnade lá? Ela, você vai comprar kitnade, vendendo esse bolo de pote 4 reais? Porque no dia, o bolo de pote de mousse é mais barato do que de recheio que vai ao fogo. Pelo menos o meu era na época, né? E ela, mas não botou a fé. Eu falei assim, eu vou comprar uma batedeira daquela pra agilizar porque eu preciso de uma coisa rápida e aquela batedeira é boa. Ela, nem eu tenho aquela batedeira, você vai conseguir comprar a batedeira? Foi isso que ela falou pra mim. Mas, gente, não sentiu uma inveja nem nada. Ela, tipo, me tirou como pobre coitada, a louca pobre coitada, vendendo bolo no pote de 4 reais e comprou uma kitnade. Aí, pesquisei, pesquisei. O que eu tava achando assim? Você é na bagatela de uns quantos será que é aquela batedeira? Uns 800? Sabe de nada, inocente. Aí, aqui está a minha batedeira que eu comprei, gente. Já vou mostrando logo pra vocês porque eu já tirei todo esse zopo que envolve ela. Não sei o que, não sei o que. Eu vejo muita confeiteira pegando essa batedeira aqui com um sufoque e fala ainda pra mim que bate 10 bolos por dia. Mulher, tu bate 10 bolos por dia aonde? Porque confeiteira boa, você conhece ela por onde? Pelo braço. Se uma mulher falar pra você, eu sou confeiteira com aqueles cambritinhos secos assim, cambritinho a gente chama de canela, mas vou chamar os braços de cambritinho também. Mas cravetinho no lugar dos braços vem dizer pra mim que é boa confeiteira que bate massa de bolo o dia inteiro. Eu falo, mulher, confeiteira boa a gente conhece pelo braço. Porque se ela não tiver um muque, o braço... Tira um print aí. Olha o tamanho do braço. Mas, mamãe, você faz academia, mulher, mas eu não pego nem musculação. Porque se eu pegar musculação, o negócio fica forte. Fica babado. Fico musculosa. Eu fico musculosa rápido. Então, quando uma confeiteira vem pra mim dizendo, ó, porque eu sou confeiteira, e pega essa... Vou até puxar o bolo pra cá. E pega essa batedeira aqui, no maior sufoco, não tá aguentando nem com ela. Quanto mais que a batedeira... Eu dou até risa, mulher, vou deixar pra encomendar o bolo depois. Não, porque eu não encomendo o bolo com ninguém. Gente, olha que gracinha. E eu já peguei ela apertando um negócio aqui que não era pra apertar. Aqui, ó. Porque se aper... Mas, gente, olha que graça. Ó, tá vendo o mucão da bicha, né? Aqui, gente, ó, porque tem essa trava aqui, que é pra baixar, e essa daqui. Aí eu peguei e coloquei já os negócios daqui dentro. Esse é o gancho pra você bater massa de pão, massa pesada, começar já... Tá dando pra enxergar daí? Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui. Ó, agora tá dando pra ver melhor, né? Aí aqui, gente, ó... Ela fica firme. Só que esse meu balcãozinho aqui, ele tá meio, né? Meio mais pra lá do que pra cá. Aqui tem a raquete. Pá. Cada um chama de raquete. Gente, pra você... Bater massa... Não, 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 não bate muito. De biscoito. Meu, é o canal. É o canal Babi. Vou colocar essa caixa aqui pra ela não me atrapalhar. Aí eu coloco... Babi, mas vem na caixa ou foi segunda? Não. Gente, veio tudo na caixa. Ela vem toda protegida. Com isso eu põe tudo. Aí já vou colocando aqui. Aqui é o fio dela. Sente... Aí você vai escolher lá, né? A voltagem aí da tua casa. E como que é, Babi, esses... Ó. Ferro mesmo, viu, bicho? Ferro mesmo. Aí aqui é só você forçar pra cima. Gente, praticamente o mesmo esquema da outra. Ó, você vai apertar aqui. Eu vou ter que mostrar de perto. Não tem como soltar? Não, gente. Não tem como soltar. Tô aqui vendo até um jeito assim que ela soltaria. Mas não solta não, viu? Aí aqui, ó. O negócio aqui tá babado. Aqui, ó. Trava. Bota a bicha pra baixo. Aí aqui tem as velocidades que eu vou virar ela pra você agora ver. Ela é pesada. Gente, ela beira assim. Ó, você pegando aqui. Coloquei em cima do fio. Uns 10... Uns 10 quilos. Uns 9,5 quilos. Uns 9,5 quilos e pouquinho. Deixa eu ver se fala aqui em algum lugar. Ela tá cheia de adesivo, né? Aí aqui ela vai até a velocidade, gente, ó. Um, que é bem fraquinho. Pra você começar ali a desenvolver a massa. 10. Vou ter que ver se esse aqui é o daqui. Não, esse aqui não é o daqui. Mas eu tenho o negócio que dá certinho ali. Vou mostrar de pertinho pra vocês verem ela. É lógico. E também tem essa parte aqui, ó. Que é os outros... As outras partes. Os outros equipamentos dela, assim, que você coloca aqui. Moedor de carne. Negócio pra massa de... Pra você fazer massas. Várias coisas, gente. Aí é a parte. Eu pesquisei pra comprar. Pesquisei... Ninguém fala de valor, né? Hoje em 2021... Eu não comprei hoje, né? Mas agora em 2021... Ela tá... É, tô me acostumando ainda com ela aqui. Ó, pra destravar. Pra ela subir. Destrava pra ela descer. Porque senão você pensa... Ah, Babi, mas é muito complicado eu ficar mexendo. Que não sei o que, que não sei o que lá. Vou mostrar ela de pertinho pra vocês. Pera aí. Porque já pensou esse negócio sambando na mesa? Tô olhando ela toda, gente. Primeira vez que eu tiro ela da caixa com vocês. Aprendendo junto com vocês. Tá pensando que eu olhei resenha de alguém? Não olhei resenha de ninguém, não. Já pra não... Aí tem esse bowl aqui, ó. De vidro. Gente, ele é super... Que encaixa aqui, ó. Eu mexi lá, mas agora tá meio esquecida. Aqui, junto com vocês. Fazendo os paranauê da vida. Ninguém pegou na minha mão. Ah, aqui, minha filha. E aqui... Não, tá vendo? Como já tem o instinto, né? Ó, roda e ele sai. Lindo, gente. Bafone. Qual o tamanhão? Aí aqui pra encaixar é o mesmo esquema. Roda, encaixa e fica firme, ó. Agora eu tô tentando tirar agora esse... Ah! Aqui tá ela de pertinho. Gente, não é tão fácil, não. Mexer aqui nessa parte. Ela tava bem dura mesmo. E não é... Não é força. É jeito mesmo de mexer. Ó. Aí você tem que apertar, rodar pra poder sair. Mas, nossa. É... Esse daqui... Ele tava emperrado lá mesmo. Emperrado. Não era nem... Babi falou que você não tava conseguindo tirar o negócio. Não. Tava emperradão mesmo lá. Então, agora eu já... Já mexi aqui pra ser um paninho, ó. Só colocar, mas evita pegar por aqui. Sempre pega por aqui, tá? Bem melhor. Aí aqui... Ah, eu coloquei o braço no meio, né? Ó. Vai ver por onde tá a parte de entrar. Coloca e roda pra cá pra não sair. Aí, olha. O gancho. Gente, é ferro. Por isso que eu não tava conseguindo mesmo. Não era nem força ainda. A mão ficou toda... Toda suja. Que lindo, né? E é tudo ferro mesmo. E se você quiser comprar... Aí aqui tem a parte da velocidade, ó. Dez. Gente, bate um bolo assim muito rápido. Pra você ver. Se eu já tivesse esse interesse aqui, ó. De mexer nesse tipo de... Batedeira. Nesse tipo de máquina. Vamos zerar assim. Porque a bicha é uma máquina, viu? Eu teria prendido... Lá na... Na padaria, né? Vou virar ela aqui. Eu viro assim mesmo. Ó. Aí aqui tem essa travinha. Deixa eu mostrar direitinho pra vocês. Aqui tem essa travinha que é só baixar. Ou baixar não. É só colocar ela aqui no modo... Cadeadinho aberto. Pra abrir. Cadeadinho fechado. Aí tipo, baixou, já travou. Gente, ela é muito pesada, viu? Aí aqui que eu tinha falado pra vocês, ó. Dessa partinha aqui. Que vai os... Breguededes aí dentro. Aí deixa eu falar pra vocês agora... De valores. Tá? Que linda, né? E o bão dela, ó... É de inox. Aí tem um bão de vidro que é caro, gente. Tudo que comprar a parte aqui... Vou falar pra vocês por que que ela é cara. Peraí. Gente, deixa eu falar pra vocês agora por que que ela é cara. Porque é top de linha, né? Top das galáxias. E por quê? É... Por causa desses equipamentos... Dessas partes... É... A parte... Desses aparelhos a parte que vai aqui no picão da bicha. No picão da bicha. Então, torna... Chega assim a valores, assim, de 7 mil reais. Dependendo do lugar que você for olhar. Eu olhei em alguns lugares do shopping. E... Encontrei... De 7 com esses aparelhos. De 5 e pouco com esses aparelhos. As cores não influenciam em nada. Pode... É... No lugar que eu fui ver. Tinha... Os cachorros latinos. Tinha preta. Azul, verde, rosa mais claro. Essa rosa eu quis. Essa rosa mesmo. É... Babi, mas no futuro... Tem pessoas que vão falar assim. Babi, mas no futuro... Gente, futuro a Deus pertence. Tem que pensar no momento. Entendeu? Então, no momento eu quis essa cor. No futuro... O futuro a Deus pertence, né? Como eu falei pra vocês. O futuro é o futuro, né? E tava bebendo água ali. Tá um calor. Aí o que que acontece? Pesquisei, pesquisei. Quando eu quase dei 3 mil. Eu achei de 2,900. Quando eu quase dei 2,900 numa dessa. Eu pesquisei mais um pouco. Pesquisei mais um pouco. E achei de 2,099. Estamos falando de janeiro de 2020. Que eu comprei em janeiro de 2020. Ok? Então, foi assim. Não achei mais barato que isso. 2,99. Achei usada. Mais caro. Mas achei usada de 2,300. Pra você ver. No LX. No Mercado Livre. Achei de 2,300. E nesse lugar que eu comprei ela. Lá eles vendem tudo pra padaria. Tudo pra tudo. Nem cheguei lá falando. Ah, eu tenho um canal no YouTube. Com 1,7 milhão de inscritos. Juntando minhas redes sociais. Tudo da... Eu não cheguei falando nada disso lá. Cheguei olhando a batedeira como uma consumidora normal. Comprei. Paguei no dinheiro. Nem desconta a vista também. Não tem, viu meu amor? Não tem não. Porque é uma batedeira que ela tá sempre em alto. O pessoal tá sempre procurando. E é isso. O valor nunca cai de moda. Parece, né? Que, ah, essa cor aqui futuramente já era, filha. As cores estão voltando. Essas latas aqui retrô. Lá em 1900 e bolinha. Lá, quando elas estavam saindo de moda. Talvez alguém falasse, ah, isso aí já era. Estamos em 2020. Isso aqui é bafão. Você tem uma decoraçãozinha retrô na tua casa. É bafão. Então não fica pensando que aquela... Ah, calça cintura alta já era. Ninguém usa mais. Estamos usando calça cintura alta no momento. Então, as coisas sempre voltam e voltam com tudo. Então mantenha sempre suas coisas bem organizadas. Bem zelosa com as suas coisas. Que futuramente ela sempre vai estar em alta. Tá? Então é isso, gente. Que eu tinha pra falar pra vocês. Eu não vou ligar ela porque ela é um barulho só. É um barulho... O que ela tem de rápida, ela tem de barulhenta. E não é todo lugar que aguenta. Se você não tiver uma bancada de mármore, minha querida, meu querido. Vou te falar que é babado. Você tem que arrumar. Não é qualquer mesinha de madeira que segura ela não, viu? No sentido assim, ela é bem... Ela chacoalha. Ela dá aquela chacoalhada bafônica. Então é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Assim, no sentido de bolo, gente. Ela bate bolo mais rápido. Porque eu pesquisei. Assim, eu não vi resenha pra vir falar dela pra vocês. Mas há muito tempo atrás eu já pesquisei dela. Eu vi que ela bate pão de ló mais rápido. Ela bate chantilly mais rápido. O creme... O merengue mais rápido, assim. Muito mais rápido. Então é tudo muito mais rápido com ela. Mas essa daqui ainda, a chadazinha de mamãe, ela ainda é muito necessária. Você pode estar fazendo pão de ló aqui e batendo chantilly aqui. Pegar um tezinho, sabe? Um encaixar aqui, colocar as duas lá e vai trabalhando, entendeu? É só agilidade pra você. E mais louça. Então eu vou ficando por aqui com vocês. Vocês sabem que eu não tenho papas na língua, né? Então eu não tenho problema de falar de valores as coisas. Porque eu não... não é dinheiro roubado. Não tenho nem B.O. contra mim. Nunca passei numa delegacia. Nunca nem passei na porta pra dizer assim... Ah, ficou aqui que ela era suspeita de alguma coisa. Não, meu dinheiro é honesto. Meu dinheiro é... Trabalhado, é suado. Então eu não devo nada pra ninguém. Não tem porquê você se sentir mal de falar quanto você pagou na coisa. As pessoas hoje em dia, eu vejo que elas têm muita dificuldade de falar de valores, né? Eu acho errado hoje em dia, né? Igual um tempo atrás eu pensava assim... Eu acho que é certo... A pessoa pergunta... Perguntou quanto é que você ganha, fala assim... Mas hoje em dia eu acho que... Já tirei essa minha opinião. Eu acho que... É... Ninguém tem que saber quanto você ganha, quanto você deixa de ganhar. E hoje em dia, minha mentalidade já é outra sobre isso. É um trabalho digno, seu trabalho. Se você não tá fazendo mal a ninguém, não tá prejudicando ninguém... Você merece sim ter as suas coisas do bom e do melhor sempre, tá? Não fica assim com aqueles pensamentos limitantes, aqueles pensamentos de... É errado, é errado eu ter tanta coisa. É errado eu tá gastando agora em época de pandemia. Não, minha querida, não é errado não. Muito pelo contrário. O dia de amanhã a Deus pertence. Compre hoje o que você tem vontade de comprar e deixe o amanhã... O amanhã ainda nem existe, né? Então, tá com dinheiro, tá querendo comprar uma batedeira dessa, vai lá e compra. Ai, Babi, mas o futuro, o futuro, querida... O futuro a Deus pertence, é como eu acabei de falar pra você aqui agora. Então, tá com dinheiro, quer comprar, não passa vontade. Porque se a outra pessoa vindo precisar de você... É... Por uma causa aí que ela venha falar pra você... Sabe o que uma mulher falou ontem pra mim numa mensagem aqui no meu canal? Ontem, terça-feira, tá? Falou assim pra mim... Ai, é... Porque eu... Eu... Eu falei, né? Eu mostrei o celular que eu tinha comprado. Ah, vende esse celular e me dá uma geladeira. Ela deixou esse comentário aqui pra mim. E hoje ela deixou outro comentário de novo. Porque ela tá sem geladeira já faz dois meses. É... Eu não respondi pra ela, tá? Não dei nenhum tipo de resposta. Apenas bloquei ela do meu canal. E por que que ela não vende o celular dela? Que ela tá me mandando essa mensagem de comprar uma geladeira pra ela. Tem geladeira usada aí no valor de... De um celular. Tem até trocas, né? Você entra na OLX e muita gente faz rolo. Então, por que é que você tem que sempre sacrificar o seu pra dar pros outros? Às vezes você também tá querendo tanto comprar uma coisa, mas tem alguém da sua família que tá precisando e você... Aí coloca, né? Infiltra na tua cabeça que a causa dele é mais importante que a sua. Ai, que a minha muleta... Vou dizer, a minha muleta é mais importante que a tua batedeira. Quem mandou tu se enfiar nos buracos da vida? Né, não? Eu penso assim, você tem que ser por você. Você tem que fazer as coisas sentindo no coração. Não por obrigação por ninguém. Então, quer dizer que eu tenho que vender meu celular pra dar uma geladeira pra ela. Tá vendo as coisas que a gente é obrigada a escutar? Você tá vendo? Então, por que que ela não vende o celular que ela tá me mandando mensagem pra comprar alimento pra casa dela que ela falou que tá precisando? E comprar uma geladeira igual eu já vendi celular meu pra iniciar no meu negócio. Por que que as pessoas, elas não podem sacrificar as coisas delas e quer que você sacrifique as suas? É os sonhos. Os sonhos também funcionam assim. Às vezes as pessoas aí na tua casa tá querendo que você seja pelo sonho deles e tranque seu sonho ou acabe com o seu sonho pra você ser sempre pelos sonhos dos outros. Ou seja, do teu marido ou seja, da tua mulher. É engraçado. Ela não pode abrir mão do serviço dela, mas você tem que abrir mão do seu, né? A Babi é que ela ganha cem reais a mais, né? Mas eu tenho chance, Babi, de promoção. Ela não tem. Eu acho que é umas coisas muito que tem que as pessoas pensarem direitinho, sabe? A gente já falei demais. Porque a Babi é a sincera. A sincera. Tem gente que vai falar assim, ah, mas é YouTube. Tudo pras pessoas, é, mas é apresentador. A vida dele é fácil. Ah, mas é YouTube, é. Comprou com o dinheiro do canal. É sempre assim. As pessoas, elas querem arrumar uma desculpa pra sua vida sempre. Quando você, aparentemente, leva uma vida mais fácil que a dela. Porque ela não... É difícil pra ela dizer, não, a trouxa aqui sou eu que não levanto minha bunda do sofá e vou lutar igual a Babi tá lutando, né? A bobona aqui sou eu. Não adianta eu falar, é porque ela tem um canal, é porque ela tem sorte, porque ela vem de família... Não, a pessoa vai sempre. Sempre é porque, é porque, é porque, não. Nunca é por ela, é sempre por você, entendeu? Então corra sim. Porque eu li já depoimentos de vocês aqui. Teve uma moça que deixou no vídeo lá da batedeira Arno. Babi, eu tenho dinheiro pra comprar kitneide. Só que, meu marido falou que é besteira, é jogar dinheiro fora. PS, nem sei porque ela colocou PS. Era observação. Mas ela, eu não esqueço até hoje. Ela colocou PS, eu pago a maior... Eu grande, a desconta mais cara da casa lá, ela paga com esses bolos que ela faz. Que ela faz uns bolos de pasta americana. A gente conversou já até pelo Instagram. E quem sabe ela vê esse vídeo e fala assim... E eu falo pra ela, mulher, se você ainda não comprou tua batedeira, vai lá e corre atrás dos seus sonhos. Não fica alimentando o sonho dos outros. Não, a gente ajuda os outros no sonho deles. A gente ajuda um pouquinho, sem deixar o nosso de lado, entendeu? Você sempre em primeiro lugar. Eu, querida? Querido? Eu, sempre em primeiro lugar. Depois que você aprende a se amar, os outros pra você continuam importando, mas não mais o que você, entendeu? Então, a gente vai... O que eu falei ontem pra vocês no vídeo de ontem? A gente vai trabalhando com o que tem. Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra comprar o que não tem. Um beijo pra vocês e boas vendas pra nós. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!